Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Dies. E nós vamos conversar com o supervisor do escritório do Dies em São Paulo, Vitor Pagani. Bom dia, Vitor. Bom dia, Glauco. Vitor, foram divulgados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, apontando que o Brasil abriu 218.902 empregos com carteira assinada em julho, que é um resultado negativo se comparado a junho, quando foram abertas 277.944 vagas de emprego formal e também apresenta uma queda em relação a julho do ano passado, quando foram criados 306.477 novos empregos com carteira assinada. Como é que você analisa esses dados do CAGED, Vitor? Glauco, a gente observa uma desaceleração da geração de empregos no país. Então, a gente verifica que o ritmo de geração de empregos diminui, tanto em relação ao mês anterior, ao mês de junho de 2022, quanto ao mesmo mês do ano passado, ao mês de julho de 2021. Chama atenção também, Glauco, a alta rotatividade no mercado de trabalho. Então, para que houvesse esse resultado de 218 mil vagas formais, foram realizadas 1 milhão e 890 mil admissões e 1 milhão e 670 mil desligamentos, demissões, o que mostra que há um aumento da rotatividade no trabalho, portanto, as pessoas estão permanecendo menos tempo no mesmo emprego e os vínculos gerados são mais instáveis, são menos seguros. Então, o trabalhador é contratado, mas ele não sabe o quanto tempo ele vai permanecer empregado. Um outro dado importante é em relação ao salário médio de admissão. Então, a gente observa que houve um pequeno aumento no mês de julho em relação a junho, ao mês anterior, mas quando a gente compara o mesmo mês do ano passado, a gente compara julho de 2021, a gente vê que há uma queda no rendimento médio real do salário de admissão, de contratação. Então, é um salário também, em média, bastante baixo, ele é inferior a R$ 2 mil, fica ali em R$ 1.926,00, então a gente tem esse quadro de desaceleração da geração de empregos, um recuo no número de vagas criadas e também com salários relativamente baixos. Quer dizer, Vitor, é mesmo com esse aumento de 0,8% em relação ao mês anterior, quando a gente faz essa comparação, como você observou, com julho deste ano, em relação a julho do ano passado, o salário médio já teve queda de 2,8%, ele já vinha em queda antes disso. Então, mesmo com esse pequeno aumento, não dá para compensar toda a perda do salário médio de admissão que o Brasil, que o trabalhador brasileiro, vem sofrendo já há algum tempo, Vitor? Exato. Esse aumento aqui do salário médio real que houve nesse último mês, ele é bastante insuficiente para compensar as perdas que os trabalhadores vêm sofrendo, vem acumulando nesse último período, é recorrente essa perda. Isso se deve ao baixo dinamismo da atividade econômica e, sobretudo, à inflação, que permanece bastante elevada e persistente. Então, a inflação que aumenta o custo de vida do trabalhador, reduz o seu poder de compra e, mais grave ainda, como é uma inflação que está sendo puxada pela alta do preço dos alimentos, então, impossibilita o trabalhador, muitas vezes, de fazer o consumo básico para a sua família. E, Vitor, além disso, a gente sempre lembra, quando fala aqui a respeito dos números do CAGED, eles, na verdade, só abrangem as pessoas que estão com contrato formal de trabalho, mas temos aí pelo menos 40 milhões de brasileiros também no trabalho precário, outras dezenas de milhões que aparecem na estatística, mas estão trabalhando por conta própria e ainda 10 milhões, pelo menos, segundo os dados de IBGE, que estão desempregados. Então, o CAGED não consegue abarcar todo o universo do mercado de trabalho brasileiro, que ainda está muito precarizado, Vitor? Exato. O CAGED é o Cadastro Geral de Emprego e Desemprego. Ele é um registro administrativo do Ministério do Trabalho e Previdência e ele capta esse fluxo do emprego, quantos trabalhadores estão sendo admitidos, contratados e quantos trabalhadores estão sendo desligados, demitidos. E ele se refere apenas a esse universo do emprego formal no setor privado. Quando a gente olha os dados da PNAD, do IBGE, a gente capta as informações também do emprego informal e das taxas de desemprego que continuam bastante elevadas. O total de desempregados que têm feito uma busca ativa por um novo posto de trabalho, ele supera os 10 milhões de trabalhadores e trabalhadoras no Brasil. Então, é outro dado que demonstra como não há ainda uma retomada da atividade econômica consistente que esteja possibilitando a geração de empregos de qualidade. Nós ainda temos um mercado de trabalho bastante debilitado, em que pese uma relativa melhora em alguns indicadores. Outro dado, Galco, que a gente observa é que a geração de empregos que houve nesse último mês, no mês de julho, foi concentrada, sobretudo, no setor de serviços. Então, é um setor que, com o avanço da vacinação, vem se recuperando. Então, com a queda dos indicadores epidemiológicos da pandemia, tem retomado. Mas é um setor que, a gente sabe, é caracterizado também por vínculos de trabalho mais precários. Muito trabalho temporário e trabalhos com baixíssimos salários. Vitor, queria agradecer a sua participação aqui no nosso Jornal Brasil Atual de hoje. Até a próxima! Eu que agradeço. Até a próxima! Conversamos aqui com o supervisor do escritório do Diese em São Paulo, Vitor Pagani. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.